Bom dia pessoal, hoje eu vou cortar aqui esse cacho de banana e vou despencar ele eu só vou tirar as pecas para deixar escorrer a nóda, então a gente vai hoje cortar aqui esse cacho de banana que já está bem engranado, no ponto de colocar para amadurecer eu quero cortar só um grande, vou cortar umas folhas para não pôr em cima depois que o pé de banana dá banana ele não serve mais para nada? não dá mais banana? mas não lembrava disso não correndo a nódula agora eu vou despencar ai mãe, pegou na nódula pegando a nódula tá falando tamanho da banana gente, olha o tamanho a pessoa filmando não parece que é grande né, tem que comparar com o tamanho de alguma coisa se quiser contar ai quantas bananas vem assim filmar né, esse primeiro filmar né filmar né filmar né E bastante. Prontinho. 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 Põlidem. E agora ficou mais um, né, para produzir banana, agora ele vai endereitar, depois eu corto mais. Nossa, aí tem mudinha, o próximo pé de banana para dar mais banana. Olha os pés de mamão. Eu joguei muitos filmes de mamão aí, vai nascer mais. E é dos mamões gostosos, aquele pequenininho assim, de mercado. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Olha quantas bananas a gente colheu aqui nesse pezinho de banana nanicão. Curte, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.